Rodrigo! E aí, boy? Pelo amor de Deus, me ajuda, homi. Que foi, homi? Fui chamar pra uma pelada, homi. Só vai ter famoso, homi. Ayrton, Gabriel Verão, a galera todinha, homi. Tu sabe pra jogar no meio desses caras, só fica legal se o cabra jogar de Nike, né? E eu não tenho nem chuteira, homi. Se tu quiser, eu desenrola isso aí pra tu, homi. Não, tu faz pra mim que nem tempo eu tenho. Tu não tá com tempo pra resolver isso, não? Tô, não. Cês sabem, a gente é amigo, eu resolvo, homi. Resolve isso pra mim? Beleza? Tranquilo. Ei, eu tô precisando de uma chuteira pra bater uma pelada ali. Tu não tem nenhuma chuteira aí, não? Rapaz, eu comprei uma ali por 70 contas, mas não presta, não. Deixa eu dar uma olhadinha nela aí. Beleza, entra aí. Pronto, Rodrigo, a chuteira é essa. Tá até na caixa. Nunca usei, viu? Rapaz, é mais da Nike, é da que eu quero mesmo. Tu quer 50 contas aqui, né? Tu vai pagar ainda 50 contas nisso? Para. Ah, não perder de nada? Só fechado, fi. Ué, Júlio, consegui da Nike, viu? Vamos ver de brincadeira. E esse bichão foi quanto? Rapaz, eu tava sem o dinheiro na hora e eu tive que parcelar. Aí ficou em 6 de 125. Porque teve um acréscimozinho por causa da maquineta, né? Os preços, né? Mas olha aí a bichona. É que... Rodrigo, mas esse nome Nike aqui não tá errado, não? Isso é porque já foi traduzido pro português, né, besteira? Ah, é mesmo, né? E o que você fez por mim não é coisa de amigão, coisa de irmão. Amizade é tudo, é se dar sem esperar. Nada em troca dessa união. Tchau. Tchau. Tchau.